Oi, galerinha! Tudo certo? Vamos continuar nossos estudos da letrinha P. Muito bem! Então, hoje nós temos três tarefas. A primeira é essa aqui. A gente vai pegar a letra P e quando a gente junta com o A, fica aqui sílaba P. E eu vou fazer assim com todas aqui. Eu vou fazer a família do P. Desse outro lado, eu vou ler a sílaba. O que está escrito aqui, por exemplo? P. Eu vou pintar os desenhos que começam com a sílaba P. Pode olhar a boquinha, vou ajudar. Pipoca. Será que começa com P? Pipoca. Milho. Cereja. Tijolo. Tentar só o que começa com P. Assim, vocês vão fazer com todas. Combinado? E essa outra tarefa é um pouco parecida. Só que essa a gente vai escrever. A gente vai começar aqui. Pena. Começa com P, 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 P ou P? Como é? Pena. Com P. Então, eu vou pegar o lápis e eu vou traçar uma linha da Pena até a letra, até a sílaba P. Panela. Usem espelhinho. Vocês podem enxergar a boquinha de vocês enquanto falam que isso ajuda um monte. Panela. Traça. Daqui até o P. Assim, vocês vão fazer com todas as figuras. Porco, pudim, pipoca, peixe, pato, pulga, pipa e poço. Feito isso, a gente vai escrever o nome. Vocês lembram que a gente trabalhou que as palavrinhas têm pedacinhos? Esses pedacinhos se chamam sílabas. Então, na hora de escrever, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, Pena. Quantos pedacinhos tem? Pena. Tem dois. Então, eu vou começar pelo primeiro. P. Quantas boquinhas eu fiz? P. Fiz duas bocas. Então, são duas letras. P. A letra P. E a letra E. Muito bem! Agora, a segunda sílaba. P, a gente já ouviu. Na. A gente vai escrever aquilo que a gente ouviu. Acho que vocês ouviram o A. Ouviram a minha boquinha A. Vamos ver o pudim aqui. Quantas sílabas tem pudim? P. U. D. Duas. Vamos começar com a primeira. P. U. Quantas letras? Quantas bocas? Duas. Então, tem duas letras. P. U. E U. Pudim. P. U. P. U. Certo? P. U. Agora, D. 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 Ouviram uma? Escrevam uma. Certo? Então, assim vocês vão fazer com todas. O que é importante é que vocês falem a palavrinha. Pensem e escrevam. Se tá difícil na hora de pensar ou ouvir, a gente vai pro espelhinho. Né? Pra ver a nossa boquinha. Certo? Então, essa tarefa é muito importante. Mas a gente tem que fazer com calma e com muita atenção. Combinado? Meus amores, um beijo, bom trabalhinho e até amanhã. Até amanhã. Vem. 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 O que é isso?